Olá baseado, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, tá pô, tô dando uma rézinha aqui, de leve, tô aqui, né, hoje, hoje feriadão, tô aqui, né, fazendo obra, filhão, ó como é que eu tô, filho, aqui, ó, não sei se tá dando pra vocês verem aqui, meu short, tô todo sujo, filho, tô fazendo obra ali no meu terreno, e cara, tá fogo, ó o som hoje, filho, dando moca, aí, né, fui ali rapidinho ali na cara da minha mãe pegar, né, a marmitinha, né, de comida pra mim, vou dar uma rézinha aqui rapidinho que eu vou entrar ali, vou lá na minha avó, bora, tava ali, né, peguei a marmita lá na cara da minha mãe, quer passar, filho, calma, calma, tá ali, né, rapaziada, tô na cara da minha mãe, peguei a marmita pra me comer, ó o corcinho, mano, daqui da frente, se liga só, rapaziada, aí, tá vendo, azulzinho, maneiro, vou passar do lado dele, se liga, se liga no corcinho, mano, é azul, aí, ó o corcinho azul, Ih, quer apostar a corrida comigo, ó, aí, acelerou, mano, é, maluco, acelerou, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, ó, ó o corcinho, maneirinho, pô, gostei, gosto dessa cor e também, azul, bom, galera, eu fui ali, né, na cara da minha mãe, peguei a marmita, né, pra comer, que eu tô aqui desde de manhã, filho, tô desde sete horas da manhã aqui fazendo obra, né, ali no meu terreno, e cara, fui lá na minha mãe pegar a marmita, peguei, só que esqueci de um detalhe, esqueci do garfo, mano, do garfo e da faca, cara, pô, como é que eu vou comer a comida, pô, com a mão? Pô, não tem como, né, cara, eu vou ali na minha avó, que é aqui mais perto, vou ali pegar um, pegar um garfo, uma faca, pra eu poder comer, né, mano, porque, pô, não dá pra comer com a mão assim, não, não sei isso, rapaziada, é, hoje também eu vou gravar um vídeo pra vocês maneiro, entendeu? É, mostrando pra vocês como que vocês identificam se o carro está em boas condições ou não, quando você quiser comprar o seu carro aí, né, porque tem alguns aí colegas meus, alguns amigos aí que estão querendo comprar um carro, né, e, é, muitas das vezes não sabem identificar, né, cara, é bom sempre você levar, né, alguém com você quando você for comprar, mas é bom também você saber, né, cara, Então, eu vou passar algumas dicaszinha pra você saber se o carro já foi batido ou não, se o carro já teve algum problema, o que é, muitas das vezes o dono, né, reforma o carro, mas não fala nada, é, eu conheço muito o cara assim, foi a mesma coisa que esse carro aqui, né, cara, quando ele foi comprado de outro dono, bem anteriormente mesmo, o cara não informou nada, entendeu? Não falou nada, o que que tinha acontecido, falou que estava, né, em perfeitas condições, que o carro estava novinho, estava reformado, mas é isso, né, rapaziada, eu vou gravar esse vídeo aí pra vocês, né, eu vou só ali na minha avó, né, cara, pegar um garfo que eu tô cheio de fome, mano, né, tô aqui no feriadão hoje, sexta-feira, naquele pique, né, hoje o, hoje o cambu tá servindo, filho, pra levar alguns materiais, né, cara, então, por isso que eu falo pra vocês, né, cara, que esse carrinho aqui é bom, cara, porque, pô, na moral, pra levar, ih, mano, vou virar aqui mesmo, filho, virar aqui mesmo, filho, ih, vou dar a volta não, vai, 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 filho, vai, filho, vou virar aqui mesmo, que minha avó é ali em cima, cara, não vou ter que ir lá embaixo, mano, tô pertinho aqui, vou aqui mesmo. Então, rapaziada, por isso que eu falo pra vocês, cara, que o Corsa Classique, filho, o Sedan, esse carro aqui pra você, que é pegar como primeiro carro, é muito bom, mano, eu botei um monte de bagulho aqui dentro, foi massa, foi cimento, foi ferramenta, foi, pô, mano, foi, sei lá, mano, foi pá, foi escavadeira, foi tudo que tu imaginar de obra, eu consegui botar aqui atrás e cabeu, mano, deu aqui dentro, mano, carrinho é brabo, entendeu, então por isso que eu falo pra vocês que eu gosto muito desse carro e é isso aí, né, rapaziada, logo, logo vocês vão ver um videão aí, né, que eu vou trazer mostrando esses detalhes todos e é isso aí, rapaziada, tamo junto, agora eu vou ali na minha avó pegar o garfo porque, né, cara, eu sou burro pra caraca, peguei a comida, mas não peguei garfo, não peguei nada, né, cara, mas é isso aí, rapaziada, tamo junto, o próximo vídeo que tá vindo aí brabo pra vocês, é isso aí, rapaziada, tamo junto, valeu e até daqui a pouco, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON